Little Baby Bum Menina Polly tinha uma boneca que estava doente Então ligou pro médico bem rápido, bem rápido E o médico chegou com seu chapéu e mala E bateu na sua porta com um trus, trus, trus Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina Polly põe a boneca na cama Escreveu uma nota no papel para o medicamento Voltarei pela manhã pra receber o pagamento Menina Polly tinha uma boneca que estava doente Então ligou pro médico bem rápido, bem rápido E o médico chegou com seu chapéu e mala E bateu na sua porta com um trus, trus, trus Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina Polly põe a boneca na cama Escreveu uma nota no papel para o medicamento Voltarei pela manhã pra receber o pagamento Quando é tempo de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar Eu lavo as mãos Quando espirro ou torço Quando vou no banheiro Eu lavo as mãos Quando é tempo de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar Eu lavo as mãos Quando espirro ou torço Quando espirro ou torço Quando vou no banheiro Eu lavo as mãos O elefante é grande E o rato é pequeno A árvore é grande A formiga é pequena O menino é grande E a bola é pequena A flor é grande E a abelha é pequena A terra é grande A terra é grande E o homem é pequeno E é isso que nos torna únicos O elefante é grande O elefante é grande E o rato é pequeno O elefante é grande A árvore é grande A formiga é pequena O menino é grande E a bola é pequena A flor é grande A flor é grande E a abelha é pequena A terra é grande E o homem é pequeno E é isso que nos torna únicos A flor é pequena É pequeno A flor é pequena A fruta é pequena É pequena Cinco, dez, quinze, vinte Cinco, dez, quinze, vinte Cinco, quatro, dez, laças Quinze, flores, vinte, bolas Cinco, dez, quinze, vinte Cinco, dez, quinze, vinte Cinco, cães, dez, laranjas Quinze, lápis, vinte estrelas Primeiro, pegue na escova de dentes Depois, um pouco de pasta de dentes Agora, escova! É assim que escovamos os dentes Escovamos os dentes, escovamos os dentes É assim que escovamos os dentes logo de manhã Escova pra cima, escova pra baixo Esquerda, direita e gira e gira E então depois podemos sorrir com dentes bem branquinhos É assim que escovamos os dentes É assim que escovamos os dentes Escovamos os dentes, escovamos os dentes É assim que escovamos os dentes Sempre, todo dia Um pequeno, dois pequenos, três pequenos bandas Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos bandas Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos bandas Dez pequenos bandas Um pequeno, dois pequenos, três pequenos gatos Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos gatos Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos gatos Dez pequenos gatos Um pequeno, dois pequenos, três pequenos macacos Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos macacos Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos macacos Dez pequenos macacos Com amigos você pode contar Vamos ajudar, você pode apostar Quando precisar de ajuda Você tem quem te acuda Com amigos você pode contar Se você cair Se você cair eu vou te levantar Se você chorar eu vou te alegrar Os amigos se ajudam São gentis e se saúdam Se você cair eu vou te levantar Quando estiver doente de cama Eu vou te ajudar a se sentir melhor Eu vou te trazer comida Eu vou te trazer comida pra encher sua barriga Eu vou te ajudar a se sentir melhor Quando precisar falar eu vou te ouvir Quando precisar falar fale comigo Eu vou escutar você tudo o que tem a dizer Quando precisar falar eu vou te ouvir Com amigos você pode contar Vamos ajudar você pode apostar Quando precisar de ajuda você tem quem te acuda Com amigos você pode contar A coruja sabe nunca era balada A coruja sabe nunca era balada Porque não somos como a coruja sabe Porque não somos como a coruja sabe Porque não somos como a coruja sabe A coruja sabe nunca era balada A coruja sabe nunca era balada Por que não somos como a coruja sábia? Vamos nadar é tão divertido Brincar na água com todo mundo Vamos nadar é mesmo muito divertido É verdade A gente nada de costas, nada de lado Nada, nada, nada salpicando tudo Nadamos na piscina ou nadamos no mar E podemos passar um bom momento Espere para ver tudo que pode fazer Vamos nadar é tão divertido Brincar na água com todo mundo Vamos nadar é mesmo muito divertido É verdade A gente nada de costas, nada de lado Nada, nada, nada salpicando tudo Nadamos na piscina ou nadamos no mar E podemos passar um bom momento Espere para ver tudo que pode fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Os números de um ao dez Oi, você acha que consegue contar? Vamos, vamos contar juntos? Se quiser pode cantar comigo Diga os números como quiser Pronto? Vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez De novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Os números de um ao dez Ei, você está conseguindo? Vamos cantar mais uma vez? Se quiser pode cantar comigo Diga os números É fácil! Pronto? Vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez De novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Os números de um ao dez Obrigada por cantar comigo hoje A, D, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U A, D, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U P, trabalho, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U P, trabalho, X, Y, Z As formigas marcham uma, uma, urra, urra As formigas marcham duas a duas, urra, urra As formigas marcham três a três, a pequena pá pra subir na flor e todas elas marcham pra dentro do chão, pra sair da chuva, bum, 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 bum As formigas marcham quatro a quatro, urra, urra As formigas marcham cinco a cinco, urra, urra As formigas marcham seis a seis, a pequena pá pra apanhar uns galhos e todas elas marcham pra dentro do chão, pra sair da chuva, bum, bum, bum As formigas marcham sete a sete, urra, urra As formigas marcham oito a oito, urra, urra As formigas marcham o nome, a nome é pequena pára pra ver as horas e todas elas marcham pra dentro do chão, pra sair da chuva, bum, bum, bum As formigas marcham dez a dez, urra, urra As formigas marcham dez a dez, urra, urra As formigas marcham dez a dez, a pequena pára pra dizer acabou e todas elas marcham pra dentro do chão, pra sair da chuva, bum, 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 bum As formigas marcham dez a dez, urra, 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 ur Esconde, esconde, achei você Ei, você 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 Esconde, esconde, achei você Eu lavo, lavo, lavo meu cabelo Eu lavo, lavo, lavo meu rosto Eu lavo, lavo, lavo os meus ombros Eu lavo, lavo, lavo os meus braços Eu adoro tomar banho É tão bom ficar limpo Splish, splash! Eu lavo, lavo, lavo minhas pernas Eu lavo, lavo, lavo os meus pés Eu lavo, lavo, lavo os meus dedos Eu lavo, lavo, lavo minhas mãos Ah! Tudo está limpo agora! E enquanto eu caminho O que eu vejo? Eu vejo algo amarelo Um sol amarelo sorrindo para mim Vamos pular quando virmos algo amarelo Pule bem alto Pule bem alto Pule, pule, pule As cores são maravilhaças E enquanto eu caminho O que eu vejo? Eu vejo algo vermelho Uma flor vermelha olhando para mim Vamos girar e girar Quando virmos algo vermelho Vamos girar Vamos girar Gire, 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 gire As cores são maravilhosas E enquanto eu caminho O que eu vejo? Eu vejo algo verde Um pequeno sapo bem verdinho na grama Vamos bater palmas Quando virmos algo verde Bata palmas Bata palmas Bata, bata, bata palmas As cores são maravilhosas E enquanto eu caminho O que eu vejo? Eu vejo algo laranja Uma bela laranja lá bem no cimo Toque no seu nariz Quando vira algo laranja Toque no nariz Toque no nariz Toque, toque, toque no nariz As cores são maravilhosas Um pequeno, dois pequenos Três pequenos dinossauros Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos dinossauros Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos dinossauros Dez pequenos dinossauros Pequenos dinossauros Pequenos dinossauros Pequenos, cinco pequenos Cinco pequenos Seis pequenos dinossauros Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos dinossauros Dez pequenos dinossauros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos dinossauros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos dinossauros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos dinossauros Um pequeno dinossauro Um pequeno, dois pequenos, três pequenos dinossauros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos dinossauros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos dinossauros Dez pequenos dinossauros Um pequeno, dois pequenos, três pequenos dinossauros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos dinossauros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos dinossauros, dez pequenos dinossauros Um patinho faz, dois patinhos fazem, três patinhos fazem, quatro patinhos fazem, e cinco patinhos fazem. Um patinho faz, dois patinhos fazem, três patinhos fazem, três patinhos fazem, quatro patinhos fazem, e cinco patinhos fazem. Vamos procurar um leão, vamos procurar um leão. Para tirar uma foto, para tirar uma foto, eu não tenho medo, eu não tenho medo, que dia é tão bonito, que dia é tão bonito. Ó não, ó não, erva alta, erva alta. Não consigo passar por cima, não consigo passar por cima. Vamos procurar um leão, vamos procurar um leão, para tirar uma foto, para tirar uma foto. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, que dia é tão bonito, que dia é tão bonito. Ó não, ó não, ó não, é um rio, é um rio. Não consigo passar por cima, não consigo passar por baixo, não consigo passar por baixo. Não consigo passar do lado, não consigo passar do lado. Eu tenho que atravessar, eu tenho que atravessar. Splash, 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 splash. Vamos procurar um leão, vamos procurar um leão, para tirar uma foto, para tirar uma foto. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, que dia é tão bonito, que dia é tão bonito. Ó não, ó não, uma gruta, uma gruta. Não consigo passar por cima, não consigo passar por cima. Não consigo passar por baixo, não consigo passar por baixo. Não consigo passar do lado, não consigo passar do lado. Eu tenho que atravessar, eu tenho que atravessar Vamos procurar um leão, vamos procurar um leão Para tirar uma foto, para tirar uma foto Eu não tenho medo, eu não tenho medo Que dia tão bonito, que dia tão bonito Oh não, oh não, um leão, um leão Corremos pela gruta, shh, 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 shh Corremos pelo rio, splash, 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 splash Corremos pela erva alta, swish, 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 swish Ufa! Estamos a salvo! Olá, olá! Como vai hoje? Olá, meu amigo Gostaria de brincar! Oi pra você! Como está? Oi pra você! Quer ser meu amigo? É tão bom ver você com chuva ou sol Agora é hora de dizer adeus Olá de novo Olá, olá! Como vai hoje? Olá, meu amigo Gostaria de brincar Oi pra você! Como está? Oi pra você! Quer ser meu amigo? É tão bom ver você com chuva ou sol Agora é hora de dizer adeus Olá de novo Eu escuto um trovão Eu escuto um trovão E você? E você? A chuva está caindo A chuva está caindo Me molhei Me molhei Você também Me molhei Eu escuto um trovão Eu escuto um trovão E você? E você? A chuva está caindo A chuva está caindo Me molhei Me molhei Você também Me molhei Eu escuto um trovão Eu escuto um trovão Eu escuto um trovão E você? E você? E você? A chuva está caindo A chuva está caindo Me molhei Sorvete, sorvete, sorvete de morango Sorvete, sorvete, sorvete de chocolate Tantos sabores! Sorvete, sorvete, vermelho e amarelo Sorvete, sorvete, azul e roxo Sorvete, sorvete, marrom e branco Tantas cores! Sorvete, sorvete, sorvete polvilhado Sorvete, sorvete, bebidas de chocolate Sorvete, sorvete, sorvete no cone Tantas escolhas! Sorvete, sorvete, no dia quente Sorvete, sorvete, no mês de maio Sorvete, sorvete, sorvete no feriado É uma delícia! A senhora Joaninho sentou no banquinho Comendo mingau com canela Então uma aranha sentou perto dela E a senhora Joaninho fugiu A senhora Joaninho sentou no banquinho Comendo mingau com canela Comendo mingau com canela Então uma aranha sentou perto dela E a senhora Joaninho fugiu E a senhora Joaninho fugiu A senhora Joaninho sentou no banquinho Comendo mingau com canela Comendo mingau com canela Então uma aranha sentou perto dela E a senhora Joaninho fugiu Giramos a volta da moreira da moreira, da moreira, da moreira Vamos fazer exercícios divertidos Primeiro mexa os dedos É assim que mexemos os dedos Mexemos os dedos Mexemos os dedos É assim que mexemos os dedos Tão cedo de manhã Agora Vire a cabeça É assim que viramos a cabeça Viramos a cabeça Viramos a cabeça É assim que viramos a cabeça Tão cedo de manhã Encolha os ombros É assim que encolhemos os ombros Encolhemos os ombros Encolhemos os ombros É assim que encolhemos os ombros Tão cedo de manhã Estique os braços É assim que esticamos os braços Esticamos os braços Esticamos os braços É assim que esticamos os braços Tão cedo de manhã Mexa o corpo É assim que mexemos o corpo Mexemos o corpo, mexemos o corpo É assim que mexemos o corpo Tão cedo de manhã Por último, mexa os pés É assim que mexemos os pés Mexemos os pés, mexemos os pés É assim que mexemos os pés Tão cedo de manhã Você conseguiu! Muito bem! Faça um bolo, faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture E marque com um B Empanhar no forno pra mim Para eu beber Faça um bolo, faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture E marque com um B E ponha no forno pra mim Para eu beber Faça um bolo, faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture E marque com um B Empanhar no forno pra mim Para eu beber Pegue um prato Junte filhas Depois a cenoura e um brócoli Coma um pouco Mastique bem Sabor delicioso Som crocante Coma se os vegetais Coma se os vegetais É tão divertido masticar Coma se os vegetais São um lanche tão crocante Comer seus vegetais te ajuda a crescer forte E ficar bem alto E ficar bem alto Pegue um prato Junte filhas Depois a cenoura e um brócoli Coma um pouco Mastique bem Sabor delicioso Som crocante Coma se os vegetais É tão divertido masticar Coma se os vegetais São um lanche tão crocante Dez garrafas em cima de um muro Dez garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam nove garrafas lá no muro Nove garrafas em cima de um muro Nove garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam oito garrafas lá no muro Oito garrafas em cima de um muro Oito garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam sete garrafas lá no muro Sete garrafas em cima de um muro Sete garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam seis garrafas lá no muro Seis garrafas em cima de um muro Seis garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam cinco garrafas lá no muro Cinco garrafas em cima de um muro Cinco garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam quatro garrafas lá no muro Quatro garrafas em cima de um muro Quatro garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam três garrafas lá no muro Três garrafas em cima de um muro Três garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam duas garrafas lá no muro Duas garrafas em cima de um muro Duas garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobraria uma garrafa lá no muro Uma garrafa em cima de um muro Uma garrafa em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Não sobraria garrafas lá no muro Eu gosto de sentar no meu troninho É divertido, por vezes surge um acidente Mas não faz mal, porque todos os dias tento de novo Eu uso o troninho e lavo minhas mãos Eu estou crescendo, estou crescendo Não preciso de fraldas, nunca mais Eu gosto de sentar no meu troninho É divertido, por vezes surge um acidente Mas não faz mal, porque todos os dias tento de novo Eu uso o troninho e lavo minhas mãos Eu estou crescendo, estou crescendo Eu não preciso de fraldas, nunca mais A, B, C, T, E, F, G A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, N, M, N H, I, J, K, N, M, N A, B, Q, A, B, A, B, Q, R, S, T, U V, T, B, U, X, Y, Z V, T, B, U, X, Y, Z A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, L O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z Vamos brincar ao jogo de roda-roda Vamos dar as mãos Gira, gira a roda Mas com tantas rosas A tixu, a tixu Caímos no chão Gira, gira a roda Mas com tantas rosas A tixu, a tixu Caímos no chão O sol está brilhando Flores florescendo Salte um pouco mais Um pouco bem mais alto O sol está brilhando Flores florescendo Salte um pouco mais Um pouco bem mais alto O sol está brilhando O sol está brilhando Flores flores florescendo Salte um pouco mais Um pouco bem mais alto O sol está brilhando O sol está brilhando Quadrado Quadrado Triângulo Triângulo Retângulo Estrela Coração Oval Diamante Romante Hexágono Pentágono Coração Coração Círculo Quadrado Triângulo Retângulo Estrela Coração Oval Diamante Hexágono Pentágono Eram dez na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Nove Eram nove na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Oito Eram oito na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Sete Eram sete na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Seis Eram seis na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Três Eram três na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Dois Eram dois na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Um Um Era um na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar. Eu amo partilhar o meu ursinho, é ótimo partilhar com você. Eu amo partilhar com meus amigos, é ótimo partilhar de verdade. É ótimo partilhar com meus brinquedos, é ótimo partilhar com meus brinquedos e amo partilhar com você. Eu amo partilhar com meu ursinho, é ótimo partilhar com você. Eu amo partilhar com meus amigos, é ótimo partilhar de verdade. Eu amo partilhar com meus amigos, é ótimo partilhar de verdade. Eu amo partilhar com meus amigos, é ótimo partilhar com meus brinquedos. Eu amo partilhar com meus brinquedos e amo partilhar com meus brinquedos. Arrume, arrume, arrume tudo e arrume um pouco mais. Arrume, arrume, arrume tudo e tire os brinquedos que estão no chão. Quando tudo está confuso, arrume, arrume, arrume. Apanhe os seus brinquedos e arrume, arrume tudo. Arrume, arrume, arrume tudo e arrume um pouco mais. Arrume, arrume, arrume tudo e tire os brinquedos que estão no chão. Quando tudo está confuso, arrume, arrume, arrume. Apanhe os seus brinquedos e arrume, arrume tudo. Pegue seus brinquedos e guarde-os numa caixa. Coloque nas prateleiras. Guarde-os no seu lugar. Arrume, arrume, arrume tudo e arrume um pouco mais. Arrume, arrume, arrume tudo e tire os brinquedos que estão no chão. Para mais grandes canções de Little Baby Bum, pressione o botão subscrever ou clique no vídeo na tela agora. Para mais grandes canções de Little Baby Bum, pressione o botão subscrever ou 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 botão subscrever. Para mais grandes canções de Little Baby Bum, pressione o botão subscrever ou botão subscrever.